The Amazing Digital Circus Olá, maninha! Tudo bem? Porque eu sou o senhor de Itaduras, seu apresentador. Agora eu vou te mostrar algo inimaginável que você nunca irá ver! De tanta adrenalina, né, Bobo? Eu quero, eu quero, eu quero ver muito essas coisas do digital ciências. Então, vamos apresentá-los! O pânico, a bicha e o rei tempero, a Emília, o Jex e o Paias. Dinhas, vidinhas, após dias, após dias, após dias, temos a lua e o sol. E eu não sei porquê... Um chão de pontão, meu Deus. Uma saída! Oxe, que bosta! O senhor de Itaduras, se eu sou uma otária nova ou não é um NPC? Porque senão eu já tenho que fazer toda a abertura de novo, você acredita? Não quero fazer tudo senão! Oh, Céus! É um NPC novo! Onde é que eu tô? Onde é que eu faço pra me matar? Ah, pode tentar, você não vai conseguir mesmo! É o quê? Onde é que eu tô? Como é que eu faço? Posso sair? Onde é que eu faço? Quem são vocês? Onde é que eu faço? Calma aí, Bia, se eu se acalma. É só você se acostumar, que nem as pessoas daqui. A gente já tá aqui faz tempo, se eu se acostuma. Opa! Oxe! Minha filha, não pode falar palavrões aqui não, porque isso aqui é um programa digital pra todas as idades. Então, tu, minha filha, vai se divertir muito! Sem falar palavrões! É, claro! Ok, agora que eu entendi que eu não posso falar palavrão, como é que eu saio daqui? É, aqui é um lugar onde você pode ficar, filha. Isso daqui é típico como se fosse um sonho. Não tem saída. O quê? É, realmente, esse daqui é o seu novo lar agora. Se acostume com o seu novo corpo. O quê? O novo corpo? Ô, gente, pega leve com ela. Então, sotar, você vai ficar aqui até o seu fim dos anos. Já saiu? Não, vou ficar aqui por mais um pouco. É, ele ficou meio esquizofrênico. Ah, isso deve ser um sonho, né? Devo estar alucinando. Isso aqui é um sonho legal, né? Isso é tudo imaginação. É, não é sonho, minha filha. E a máscara de milhões! Então, já tem torcedor daqui pra gente. Então, vamos apresentar o mundo para ela. Vem aqui comigo. Então, essa aqui é a tenda. Onde é que ela pode se fazer muitas coisas. Por exemplo, não sei do que brincar, mas vamos ao resto do mundo. Aqui são os playgrounds. Aqui tem um mar digital pra você se afogar. E um circo e um parque digital. Temos um dia e a noite para você se divertir o tempo inteiro. Agora temos o Zoydion. Ele é tão sinistro, que eu nem sei o que tem aqui. Então, vamos ficar aqui com esses tumidos de olhos. Olhando. Ai, deitaduras. Vamos sair daqui, olha o que ela fala. Mas o último saído. Minha filha, que cruscredo. Limpe isso do bobo. Limpe isso daqui. Que nojo. Eu juro que eu tinha visto uma saída ali. É sério. Minha filha, se tivesse uma saída, a gente já teria saído daqui faz tempo. Ah! Ele tá um pouquinho certo. Ok. Você disse que viu uma saída, né? Por então, deve ser anunciações digitais. Então, agora que você não precisa mais se preocupar... Então, agora que você não precisa mais se preocupar... Vamos lá. A gente pode brincar de várias coisas. Então, qual é seu nome? Primeiro nome... Meu nome... Meu nome é... Eu esqueci meu nome! Qual é meu nome? De que eu tô? Minha filha, calma aí. Você deve ter perdido o nome quando você entrou aqui, né? Então, vamos escolher o nome para você. Na máquina de nomes. Que lindo sou. Calma aí, bichinha. A gente vai escolher seu nome e vai ficar tudo bem. É certo que seu nome não pode ter palavrinhos, né? Nada foi o que os ânulos estão dentro do... Então, vamos lá. Eu juro que eu vi uma saída... Aqui, ó. E o que você acha disso? É... Você tem razão. Muito feio. Pony! O que você acha? Tá bom, pony, né? Então, você vai brincar com seus amiguinhos. Vamos brincar de uma brincadeira bem legal. Então, você... Então, você gosta de quê? Adrenalina, morçangue... Então, agora vamos brincar, né? Esquecer aquele bolo de amendoim bem delicioso, né? Eu não vou brincar dessas bostas. Porque eu esqueci. Ok. Não se preocupe. A gente vai brincar de uma brincadeira bem saudável, minha filha. E o nome da brincadeira é... Então, essa brincadeira vai funcionar. Esses bichinhos são... O que eles são? Eles são formas geométricas. Como aparecem eles? Como são eles? Então, eles só aparecem os geométricos que se encostar uma coisa... Eles levam pra algum lugar que eu não sei o lugar. Fica aqui. Cadêra? Então, agora se virem! Falou, otários! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Quem são vocês? Ah, Bia, você fica calma. É só você se acostumar um pouquinho nesse lugar. Eu também já me acostumei aqui faz tempo. Eu também estava com essa sua mesma cara. Gente, eu não vou brincar disso. Adiós, otá! E aí, quem é que eu peguei? É, quem eu sou o Otá? A bicha foi levada! A bicha foi levada! É, ok A gente vai levar ela pra conhecer os quartos Olha, na copa acabou Não, minha base é impenetrável Oxi Sim, eu nunca te vi na minha venda Bicho, você parece uma palhaça Eu acho que eu te reconheço Você é o gibilisson Me fale se você é o gibilisson Eu não sou o gibilisson É, o meu nome é bom, né, agora Entendeu É, bem interessante Vocês devem estar maluquinhos da cabeça Eu vou estar mesmo, né, já que isso aqui É um sonho, né, que de lença Um sonho bem no tritinho Que otário A gente vai levar ela pra conhecer os quartos Já que cuidado com a estrela ali Ah, que estrela Vamos lá visitar o palhaço Você é prodigio de bilipone Comigo E quando aquela fita Quando os temperos vão ali É, ok A gente vai Vai ficar tudo de ilha ursa, né, Jax? Sim, eu até aprendi uma nova canção Então, a nova canção é Em um livro Que bom Em um livro Minha máscara pânico quebrou, cara Ah, você tá me causando medo, cara Pelo amor de Deus Ó, Zé Mari Aqui são os quartos Onde que as pessoas dormem, meu amor Isso daqui sendo um sonho pra você Ah, aquele lá é o meu quarto Aquele lá é o quarto do Gilson Olha, até criaram o quarto pra você Aqui de ilha ursa Muito triste Ai, como é que vocês vieram pra aqui? Como é que eu virei pra aqui? Será que tem uma saída pra tudo isso? Porque eu não quero ficar preso aqui pra sempre Ah, filha As pessoas se acostumam aqui Mas quando as pessoas não se acostumam muito bem Elas podem acabar virando parasitas De um jeito muito estranho Ou de que as pessoas ficam bugadas E elas são outras Tras filhas do mundo E elas morrem E nunca mais voltam pra terra Por causa que isso daqui é só um joguinho Demais, né? Por causa que as pessoas surtam aqui E faz muita coisa louca O Pai Nelson Gente, vamos visitar o Pai Nelson Vamos tocar a campainha De modo gentil E alegre Por causa que a gente não é mal educado Além do coelho Se preocupa não, bichinha A gente foi visitar o Pai Nelson É, ele só não tá atendendo Faz uma semana que esse bicho não atende Pai Nelson Gente, eu acho que o Pai Nelson não atende Faz uma semana que esse bicho Calma aí, eu tenho a chave de todo mundo Eu tô no quarto dentro Como é que você tem a chave do quarto de todo mundo? Isso daí é proibido Não é proibido não, minha filha Eu espero que você goste do presente Que eu deixei debaixo da sua cama São piranhas, minha filha Piranhas? Eu sei o que é que eu... Sei o que é que eu viro um boneco de pano Rasgado, triturado Que eu viro pano Claro E pai A gente só vem pegar a sua boca E já vai devolver 48 de fevereiro, tá? Falou! Oi, pai Nelson Como é que você tá? Filho, tá tudo bem? O que que é isso? É isso daí que acontece Quando as pessoas surtam demais É, eu não queria Estar te misturando isso É, projeto de palhaço Sai daqui Eu sei que essas fiadas eram malas Mas eu ia dala só pra ela te deixar feliz, cara Eu não queria te deixar triste Falando que seus fiados eram malas Meu Deus É, Pony Você pode me dar uma ajudinha, Pony? Eu tô precisando de ajuda, Pony Pony, eu tô precisando da sua ajuda, Pony Obrigado, Pony Minha mãe Pony, é melhor você sair daqui Eu vou ir embora Já vem te buscar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vou me achar nessa parada Chora Pony 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 Pera aí Eu preciso buscar Eu não sei o nome dela, mas Eu vou lá Estou chegando Velho, ela caiu nesse furo, a Kyrs, cara Ela tá com certeza super bem Ela tá com certeza super bem Oi, galerinha Ela caiu no furo do pão Ah, a bicha caiu no buraco Ah, que legal Ela caiu no buraco, eu sou meu bem Será que ela deve estar em pânico? Ah, não se preocupem não, já Eu trouxe algo que pode nos ajudar Ah, o que você torceu para nos ajudar Já que a bicha caiu no furo Eu trouxe a mão do pão Ah, agora é eu Ai, que delícia Ai, que delícia Strike Strike não, strike Oh, onde é que a gente tá? Olha, conforme Isso é massa É, o bicha é massa, cara Nossa, vem Nem será que ele pode nos vir Menina, boneca de pão Você tá aí Ah, Pony Você vem me ajudar, Pony Eu tô morrendo de ajuda Eu vou te ajudar Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Angelina É Angelina Eu não sei o que fazer Desculpa pelo seu dia hoje Ser horrível Seu primeiro dia Mas você pode seguir o seu caminho Ajudando as outras pessoas Me montando bugada E tentei achar o senhor Deitaduras É, ok Mas onde é que eu posso achar ele? É, ele pode estar em qualquer lugar Mas ele só precisa ver Se uma pessoa tá no void Aí ele consegue ver É, ok E já tô voltando Fica paradinha aí Se você conseguir, né? É, falou Ok, tchau Tchau, Pony Se ganha bem Obrigado É que Eu quero que você se daja bem Pony Por causa que Por causa que Não é Não é Pony, tá? Muito obrigada pela sua gentileza Agora eu preciso ir ali, tá? Falou Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Senhor deita-me Meu Deus O que é que faz? Uma fomeola Por que eu me pego? O que vocês estão fazendo Atenção da rainha Manjelicona Vocês têm que me obedecer Ah, ninguém liga pra tu, minha finha Você tem que se lascar mesmo Olha a sua aparência que feia Que ser mais horripilante Seus otários Agora saem da minha toca Antes que eu comece a ficar, mano A gente usa Você não vai nos transformar em massa, né? A bicha tá ali Me ajuda Oi, bioncha Me ajuda Eu não vou ajudar ela não Minhas mãos Que delícia Que delícia Corre, corre Nossa, sonho Ah, não Deixa eu me esconder Aqui Saída de emergência Ah, preciso entrar. Muito menino. Falou. Onde é que eu tô? Parece que eu tô no meu trabalho. Deixa eu abrir essa porta. Vamos fechar, né? Onde é que eu tô? Deixa eu abrir essa porta. Fechar. Meu Deus. Vamos lá abrir. Oh, seus selhos terríveis. Vocês precisam sair da minha toca agora. Que só é esse vindo ali de cima, né? Seus otários. Muito engraçado. Não, seus otários. Você não pode mostrar a chama de até... Ah, calma, meu Deus. Que... Ah, bruxa. Você está viva? Como é que você tá? Você tá bem? Eu também. O que aconteceu com meus corpos? Ah, bruxa. Gente, como é que a gente vai sair daqui? Pela escada rolante? Boa ideia, cara. Vamos lá. Primeiras damas. Me achar, como é que você me ajuda com aquela nossa bosta? Faz só isso. Eu quero ver se é na rua. De onde tá a saída? Ah, meu Deus. Meu Deus. Cadê a saída? Cadê? Aqui só tem porta. Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Cadê a saída? Eu quero uma saída. Deixa eu abrir a porta. Então, senhora balona. Você vai querer um espaguete ou pão com ovo refinado de sal? Eu vou querer pão com ovo refinado de sal. Parabéns. Meu relógio maluco está ali. Tem que ter alguma coisa assim. Ah, deixa eu ver. Aqui tá. Alguém tá no void. Tá no void. Oh, meu Deus. Eu preciso antes que ela derreta. Tchau, senhora bolas. Que ignorância. Prontinho. Ah, que que aconteceu aqui? Ah, é culpa minha, né? Senhor, aconteceu um caos bem ali. A gente encontrou uma gosma e o palhaço virou um gordo. Por que vocês não me falaram antes? Então, agora vamos sem exaltar tudo. Ô, seu palhaço, fica indo porra. Eu não quero pegar o porra. Que otário. Me dá a minha cabiança. Consegui voltar à vida, source. E muito obrigando. Ai, que sensível. Não, vocês param de se amar, hein? Essas otários. É, 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 é. Senhor, é da dúvida. Senhor, pode me ajudar? Então, toma. Fiquei normal. Nossa, minha mão voltou. Que delineza. Ok, agora vamos ter uma bela ceia. A Nadi é um lanche bem legal pra vocês se nutrirem, né? Porque ninguém pode ficar sem comer, né? É muito importante comer, né? Né? Ok. Eu vou botar o banquete, tá? Vocês fiquem de boa, tá? Ok, então vamos lá. Eu vou ir no restaurante com a senhora bolas e vocês fiquem comendo ali. E a prima é a colher, né? Que é pão com ovo com um milhão de coisas. Que são perfeitos. Ai, que delineza. Bora comer. Ninguém aqui é de ferro, srs. É, o senhor tá comendo a verdade, né? Ó, com certeza. Eu vou comer com certeza, Kers. A gente precisa se nutrir, cara. Ninguém aqui é de ouro nem de ferro, cara. De verdade. Ninguém aqui é de ferro. Nós precisamos comer. Comer é muito importante. Mano, esse pão com ovo aqui tá uma delineza. Esse pão com ovo aqui tá uma delineza. Ainda eu tinha falado pra ela, pra ela se lascar. E aí a Maria já... A gente... A gente... A gente... Para ela, porque ela não é um milhão. A Maria já... A gente... A gente... A gente... A gente... The Amazing Digital Circus Créditos Glitch Todos os créditos Foi para o Glitch Então espero que vocês tenham gostado Da dublagem que a gente Que eu e o Tigre fizemos Falou!